Tô aqui de novo, tô aqui pra vez, pra mais um passo a passo com vocês Olha só, eu tô em pijama, tá? Não vou mostrar daqui pra baixo não, só daqui pra cima O que que vai ser hoje? O que que vai ser hoje? Quer saber? Quer? 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 Então, olha só o que que vai ser hoje, olha só, olha só, olha só, olha só Um joguinho americano, bacana né? Mas esse ainda não está bacana gente, porque esse não pulou Você quer saber o que que é pular? Então veja o vídeo até o final que você vai saber o que que é Pular, é, que eu vou ensinar vocês a fazer esse joguinho americano aqui Entre outras coisas, se você me pedir pra fazer, me pede pra fazer, que eu faça É, e você minha linda, que tá com depressão, que tá chateada, que tá triste Sai dessa depressão, vem pular comigo, vem pular, vem, 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 fica triste não A vida é linda Quer aprender tudo bonitinho? Quer no passo a passo da Ateliê Cláudio Velasco? Então, vem, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite E chegou agora, cansadinho, cansadinho Ateliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo Bem, turma, vamos ao material, o que é que nós vamos precisar? Nós vamos trabalhar com um círculo de 21,5, tá? 21,5 de diâmetro Vamos trabalhar com um quadrado, vocês podem fazer um quadrado, gente, precisa ter essa régua não, tá? De 15 por 15 Pega uma cartolina e faz um quadrado de 15 por 15 Pra trabalhar dentro desse diâmetro de 21,5, tá bom? Esse é o material que nós vamos precisar Vamos precisar de tecido, tricoline, tô trabalhando com tricoline Dois tecidos principais, por quê? Porque vai aparecer a parte que vai ficar embaixo, também vai aparecer na parte de cima Então, não dá pra ser um tecido qualquer embaixo Então, vamos trabalhar com dois tecidos Sendo que Vamos fazer um sanduíche Esse sanduíche vai vir a manta acrílica, que é essa manta que tá aqui embaixo Você pode trabalhar, Cláudia, pode trabalhar com R1, R2? Pode, pode trabalhar com R1, R2 Só que é mais caro, essa aqui é mais baratinha, tá? É só pra dar, assim, uma encorpadinha no babado, tá bom? Então, você vai botar a manta embaixo, primeiro Vai vir com o tecido que você quer que fique na base Na base, na base que eu falo, gente Deixa eu pegar aqui pra vocês É essa base aqui, ó Tá bom? A que você quer que fique em cima da mesa Você vai trabalhar com essa aqui Pra baixo Lado do avesso pra baixo Direito pra cima, tá? A parte que você quer que fique pra cima, que é essa aqui É a que você vai colocar depois, que é essa aqui Com o direito virado para baixo, ó Então, você fez esse sanduíche Manta, tecido, tecido Vai pegar o seu círculo Tá? E vai fazer aqui, ó Um círculo aqui Quantos der aqui, você vai fazer Porque você vai precisar de quatro Pra fazer esse aqui, tá? Porque são quatro Então, você vai precisar de quatro Então, você vai fazer outro círculo aqui Tá? Depois que você fez o círculo, gente Você vai costurar Você vai recortar Aqui, tirar a manta, tá? O pedaço tudo direitinho Recorta Aí você vai costurar em cima da linha Gente, assim, em cima da linha É em cima da linha Tá? Não é um pouquinho fora da linha Um tintinho fora da linha, não É em cima da linha Por quê? Pra ficar um círculo perfeito Senão, vai ficar cheio de dente E quem gosta de dente é dentista Tá? Eu não gosto de dente, não Nem aqui o artesanato gosta de dente, não Quem gosta de dente, quem gosta de boca É dentista Tá bom? Então, você vai costurar tudo Não vai deixar abertura nenhuma Nenhuma Depois eu vou dizer pra vocês Como é que nós vamos Desvirar esse babado todo Tá bom? Então Passa Vamos passar aqui na máquina E já volto pra mostrar pra vocês O próximo passo a passo Ó Passei aqui, ó Nos quatro Fiz o círculo direitinho Tem que fazer com calma, gente Precisa ter pressa pra fazer esse círculo não, hein Calma e vai cortando Agora nós vamos tirar Todo esse excesso, ó Vamos deixar uma beirinha aqui, ó Não muito grande, ó Vamos cortar aqui, ó Em volta Turma, não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Nem de dar like E Tocar o sininho Para ativar as notificações Aí você fica sabendo Tudo o que eu posto Certo? Ó, vou cortar esses quatro círculos E já E passar aqui em volta Ou aquele pontinho de zigue-zague Pra quê, gente? Pra não desfiar Ficar um trabalho, né Mais bem acabado Apesar de que Lado de dentro ninguém vê Ó Cortadinho O que eu fizer nesse aqui Eu vou fazer nesse aqui Tá? Vou passar o zigue-zague Acabar de recortar E já volto Pronto, turma Ó Passei Ó Tudo certinho Bonitinho Agora O que nós vamos fazer? Nós vamos desvirar isso aqui É Desvirar Como é que a gente desvira? Vamos fazer um rasgozinho aqui, ó Tá? Tem que ser, ó Você colocando o quadrado aqui Tem que ser daqui pra cá, tá? Ó Tem que ser daqui pra cá Não pode ser pra cá Senão um vai ficar bem no meio Do seu trabalho Então mais ou menos aqui, ó Separa os dois tecidos Pra não rasgar o outro, ó Separa Dá um piquezinho Ó E Corta um pouquinho Vem com a tesoura Ó Enfia aqui no buraquinho No buraquinho que você fez Sem pegar o tecido de baixo, hein, gente? Ó É Chatinho mesmo Aí Ó Por quê? Porque nesse buraquinho aqui Que você vai desvirar o seu produto Ó Agora você vem aqui No ponto Cai dentro Ó E desvira Um lado vai ficar Com os limõezinhos E um lado vai ficar Com os amarinhos Olha o avião passando Uh Ó Pauzinho Não faça com a tesoura, hein, gente? Tesoura pode arrebentar o tecido Estragar Ó Aqui Você vai fazer isso nos quatro Depois você vai passar Pra ficar Pra ficar bem Pito Viu? Ó Vou passar esse zinho aqui Pra vocês verem Como é que ele vai ficar Direitinho Ó O rasguinho aqui, ó Isso aqui não vai Influenciar em nada, gente Aqui, ó Olha aqui Onde é que fica ele O buraquinho Aqui, ó Tá vendo? Ele não influencia em nada Aqui eu ainda não fechei Isso aqui eu tenho que pregar aqui, ó Tá? Eu ainda não fechei aqui Não preguei aqui Dá uns pontinhos invisíveis aqui Porque aí, ó Fica aqui, ó Tá? Então, vamos passar Pronto Aí, aqui, ó Nós vamos fazer Um quadrado, ó Esse quadrado aqui Nós vamos marcar Por quê? Porque é aqui que nós vamos Virar e costurar Entendeu? Vou desvirar tudo primeiro E já mostro o próximo passo a passo Pronto, gente, ó Fiz o quadrado Fiz o quadrado, ó Tá o quadradinho aqui dentro Como é que eu fiz? Mostrei pra vocês, ó Aqui Onde tá o rasgo Vamos colocar esse rasgo Pro lado de cá Botar aqui certinho Ó Certinho aqui Porque aí Mesmo tamanho vai ficar aqui E vamos passar Canetinha que apaga, tá, gente? Com ferro E vamos passar Aqui, ó Ó Feito isso Nos dois lados O que que nós vamos fazer? Nós vamos unir Um lado, ó Feito aqui, ó Nós vamos unir Um lado com o outro Vamos fazer esse lado aqui também, ó Ó Encaixou aqui embaixo Encaixa lá em cima Passa a canetinha Tem um Prefeitura tá com essa porcaria Desse barulho no meu ouvido hoje Brincadeira não, hein? Ó Fez nos dois? Você vai pegar esse ladinho Que tá rasgado Com esse ladinho Que tá rasgado Botar face a face, ó Amarelo com amarelo Essa pontinha Essa quina aqui Com essa quina aqui, ó Você vai juntar As duas quinas aqui, ó E aqui também As duas quinas Essa quina aqui Com essa quina aqui, ó Juntou Atravessou aqui, ó Saiu do outro lado certinho, ó Tá no buraco certo Ó Juntou aqui Saiu lá Tá no buraco certo Você vai passar Uma costura aqui, ó Vai Vem Vai e vem aqui E quando terminar aqui Vai e vem também Pra segurar Tá? Você vai passar a costura aqui E a costura Do outro parzinho Aqui também Que esse buraquinho Tem que ficar pro lado de lá Tá bom? Vou fazer isso E já volto Então aí, turma, ó Passei a costurinha, ó Tanto de um lado Quanto do outro, viu? Bem em cima Fica bem em cima, ó Agora Você abre Ó E tem o gominho, ó Esse gominho aqui, ó Viu? Ó Gominho Agora, ó Você vai casar, ó Amarelo Com amarelo Você vai casar Essa linha Com essa linha aqui, ó Certinho aqui Aqui Com aqui, ó E passar Aquela nossa costurinha aqui, ó Ó Aqui Casar aqui Com esse aqui, ó E passar a costura aqui Passando as costuras aqui, gente É só abrir Joga um pouquinho d'água Borrifa um pouquinho d'água E Passa Tá bom? Vou fazer isso E já volto Então, eu joguei um pouquinho de água Borrifei, ó E Passei Tá vendo? Agora Eu vou fazer O outro Pra ficar Um parzinho Aí Vou dar uns pontinhos Aqui, ó Tá? Se quiser Pode passar a máquina Aqui em cima Não tem problema, não Ó Passa a máquina aqui Não tem problema Aparecer aqui, não Bota a linha amarela Tá? Faz um pêsseponto ali Bonito Pode se usar até Dupla face, ó Tá vendo? Ah Terminei 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 Mais um passo a passo Concluído, gente Bem, vocês viram Um Agora eu fiz dois Por quê? Porque esse é o joguinho americano, né, gente? Joguinho americano O que você pode fazer Desse joguinho americano? Várias coisas Olha só Como é que ficou O meu parzinho Olha só Como é que ficou Ficou lindo, não ficou? Olha, gente Olha Ficou um espetáculo, não ficou? Fala pra mim Fala Então, gente, ó Vocês podem Desse modelinho aqui Vocês podem fazer Várias coisas Vocês podem fazer Tapete Vocês podem fazer Caminho de mesa Eu vou fazer Um caminho de mesa É Bem lindão Que eu vou emendando Um no outro Assim, ó Pra fazer um caminho de mesa Bem bacana Se vocês quiserem Saber Como é que eu vou fazer Essas emendas Posta aqui embaixo Tá bom? Que eu vou fazer Um caminho de mesa Pra ficar Bem bacana Hum? Então Escolhem cores Que pulem Ó Como é que tá pulando Ó Ó Sentiu os pulos? Tá pulando aí? Então Escolhem cores Que pulem Pra ficar bonito Porque Essezinho aqui, ó Não pulou Essezinho aqui Não quer fazer exercício Não quer pular Então Já que ele não quer pular Ó O outro também não pulou Esse aqui, gente Eu quiltei Tá vendo? Não gostei Não gostei Fiz uma experiência E não gostei De repente Eu vou desmontar Isso tudinho, ó Cabeça de baga Desmontar tudo isso aqui Pra ficar assim, ó Esse aqui ficou bonitinho Tá vendo? Não pulou Igual a esse aqui Olha a diferença, ó Pá Esse pulou Esse não pulou O negócio é pular Então é isso aí Se vocês quiserem O caminho de mesa Ou quiserem O tapete Então Coloca aqui embaixo Que eu faço pra vocês O passo a passo De tudo isso Vou ficando por aqui Ah, vou não Esqueci Toca o sininho Pra ativar as notificações Compartilhe Compartilhe Se inscreva E dê muito like Muito joinha Pra mim Se gostou Se não gostou Ó Dá like assim mesmo E tô aqui esperando Tá bom? Um beijo lindo No coração De todos vocês Fui Tchau 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 Tchau